Felpudinhos, o desafio de hoje é você comentar o personagem que tá aí na tela Deixar o like e se inscrever no canal em 3, 2, 1 Se você conseguiu, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Então é isso, bora pro vídeo Senhores, hoje eu sou um bebezinho aqui no Manicraft Pra trollar algumas pessoas, eu sei que tá verdade, tô procurando uma babá Mas antes de começar essa aventurinha aqui, meu Deus Galera, eu quero mandar um salve e também pedir pra vocês deixarem o like Se inscrever aí embaixo e também ativar o sininho Porque tem 3 vídeos do canal todos nos dias, tá bom? Todo dia tem vídeo no canal aí Então deixa o likezinho pro bebezinho que tá pedindo E também quero mandar um beijo pro Icarlos Brandão, tá bom? Um beijo, o Enzo Gabriel Branquinho, o Vinicius Alcan, o Otávio Augusto E também pro Alex.ia303, tá bom? Foram as pessoas que foram lá no Playfield do bebezinho aqui E curtir as coisas, tá bom? É nóis, galera Eu tô andando aqui nessa cidade, que eu até achei um Detetar, deteter Que que é isso, gente? Eu sou bebê Eu não sei entender nem português Comê-lo e agora eu vou ter que ler inglês Não dá, né? Theater, theater Que que é isso? Ah, tem uma pipoca Uma pipoca lá em cima, eu quero comer, galera Eu quero comer, eu tava procurando uma pessoa pra cuidar de mim Porque como eu sou um bebe aqui Eu não tenho nem família, deixa eu ver Tem comida aqui, ó Cadê a comida? Oi, eu tô... Peguei tudo, não quero nem saber E o bebê acabou de roubar aqui o teatro O teatro, galera, teatro Eu acho que é Mas enfim, alô? Tem alguém aqui Oi? Meu Deus, tem alguém com carro ali Meu Deus, tô perdido Já é, tô perdido Ó, meu nome aqui é bebê Ficou puto, tô perdido Me ajuda Perdi minha mãe, galera Sei lá, minha mãe Eu nem sei, galera Nem tenho mãe, nem nada Mas eu vou tentar aqui Eita, ela foi embora Ela tem uma Ferrari A senhora Ângela Ô, Ângela, me adota como filho Estou precisando de uma mãe aqui Nossa, Ângela Filho, filho, hein Não, eu não podia ter falado isso Porque ela é uma mãe Ela é uma mamãe adulta Eu sou bebê, eu não posso fazer isso Eu sou sua nova babá Mãe me... Sério? Nossa, que bom, então Ai, meu Deus Meu Deus Eu tô com fome, galera Tô com muita fome Só que eu não vou falar aqui pra ela Que eu acabei de pegar os biscoitinhos ali No teatro, no cinema No... Sei lá, no shopping Não sei nem que lugar que é esse Mas... Ai, é... Que bebezinho Mais fofinho Cuti-cuti Vamos pra sua casa Que eu vou... Pra... O quê? Pra casa Que eu vou te dar uma comida Aqui, então Eu quero ver Deixa eu ver aqui Colocar o cinto aqui Segurança, né Cadê o cinto de segurança? Ai, mulher Pronto, pode ir, senhora Vamos Ai, você quer ir? Claro Quero Vamos dar uma voltinha Pela cidade Meu Deus, galera Eu quero saber Eu acho que ela não tem a cara Senhora, senhora Senhora, você tem a... Eita, meu Deus A carteira Gente, eu sou bebê E daí que ela Tá entrando na Mata Atlântica Senhora Vai acabar o mapa Senhora Acho que tá indo Meu Deus Ai, ela cortou o caminho Gente, eu acho que é melhor A gente sair do carro Eita, eu vou entrar Tá entrando no bebê, hein Tá entrando no bebê Despara de graça Gente, eu não vou mais Acabou de meter a cara no pote Gente Ai, meu Deus Eu acho que a gente não tá segura Andando Seguro, né Andando com essa maluca, não Eita Tá tremendo os alunos aqui Ô, senhora Que que é isso Meu Deus Vai acabar o mapa aqui, senhora O que que tá acontecendo Que eu não tô indo Galera A gente sai desse carro Continua aqui Porque eu não gostei Essa babá, não Ô, babá maluca, não Babá maluca Que que é isso Ela tá com... Ah, ela tá com o olho fechado Você tem que abrir o olho Pra dirigir Minha casa Ah, tá Aqui é a casa dela Uf Deixa eu vomitar um pouquinho Aqui atrás Porque eu passei mal Nesse carro feio Você quebrou Foi tudo A cidade inteira Ai Ai, que tontura Que eu fiquei aqui Galera Eu não gostei Essa prisão Porque ela acabou De enfiar a gente No meio da cidade inteira Ai Bebê Seus olhos são azuis Como o mar Cute-cute Sei Isso é meu azul Ah, é Meu olho é azul Nem percebi Que meu olho é azul O que é isso Vai, senhora Põe na cabeça Eu vou colocar a cabeça Cadê, cadê Eu quero, eu quero, eu quero Meu Deus, velho O que ela tá inventando aqui Oi, o que é isso Meu Deus Não, eu não posso Estudiar isso aqui Porque eu tenho Eu não Eu tenho medo Galera, ela tá me assustando Olha que babá Mas filha mãe Só porque ela tá toda assim De biquíni Aliás Não, eu vou te perguntar pra ela assim Ô, senhora Senhor, não Minha Não, eu vou perguntar Minha mãe Eu logo perguntei Se a minha mãe sabe Que ela trabalha assim, né Esse jeito meio escandaloso Assim, não sei Se é muito legal ou não Eu vou deixar ela ali, galera E eu vou aproveitar com a sua criança Eu vou acabar Explorando tudo, né Uma pessoa bem mal educada Assim, um bebê Eu entendo na casa E alguém aqui Que eu não sei De qual é esse apartamento A gente quer Mas eu só Olha, sabe o que eu vou fazer Eu vou deixar ela aqui Sim, por quê? Sei lá, né Meio extremo Eu tenho várias casas Na praia Ah, tá Ela é tipo uma babá Na praia Mas agora a gente tá na cidade E eu tô no apartamento De alguém que eu não sei A gente quer Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou me camuflar aqui Eu não quero ser Uh, meu Deus Meu Deus Vou ficar aqui Me libertei Eu sou uma garota da praia Quer dar uma voltinha na praia? Eu não Não quero não Eu vou ficar aqui Bem quietinho na minha aqui Porque essa policial Essa policial não, né Essa babá Meio estranho Será que ela é babá de melhor? Cadê você, bebê? Ah, vou brincar de esconde-esconde agora Porque Ah Ela tá aqui Ela tá aqui do lado Meu Deus Ela tá aqui do ladinho Eu vou te achar Vai nada Vai nada Que babá Eu vou correr dela Quando ela for pro outro lado Eu vou correr dela Eu vou correr dela Meu Deus Eu não fiz arma Fiz uma armadilha Eu não vou cair nessa armadilha Que que é isso? Uma babá Tentando matar o O cliente dela Nossa, velho Que maluca Poxa Eu vou me esconder nesse outro apartamento aqui Bebê Eu tenho esse negócio aqui O que é esse negócio que é? É uma Coca-Cola É de velocidade Agora eu vou fazer um Vou fazer um totói Deixa eu fazer um totói aqui no bebê No banheiro Nossa, eu tô fazendo um totói na pia Não, aqui é a pia Não pode Meu Deus Eu tô indo no lugar errado Ai, que que é isso, senhora? Que tá assustando a criança Oxe, que que é isso? Não Você tá teimoso Eu sou uma criança muito teimoso Mas é o seguinte, pessoal Eu vou tentar aqui Essa é a minha mamãe Ai, essa Essa menina aqui de biquíni Tentando cuidar de mim Você cagou na pia Sim Foi assim que Foi assim que ele Acabei cagando na pia Assim, sem querer Vocês viram que eu pensei que ali Era o vazio, né? Você tá batendo? Tá batendo no seu cliente Ô, senhora Eu sou uma Eu sou uma bebê Um bebê muito sens... Calma aí, galera Deixa eu esconder em outro quarto aqui É o seguinte, pessoal Se vocês quiserem que eu volto aqui Com essa babá de biquíni, né? Ai, meu Deus Eu não sei se eu posso fazer isso Mas agora eu vou tentar Pelo menos cagar em um lugar certo Aqui é um totóizinho É o seguinte Deixa muito like Toma sua mamadeira Eu não quero não Eu tô de boa, né? Ai, meu Deus É isso Um beijo Um cheiro Eu vou tentar conversar com ela E é isso Ai, meu Deus Deixa eu ver Uma mamadeira aqui Ai, galera Que babia maluca Um beijo Um beijo Um beijo